Residencial Dom Avelar Horta, tá aqui a horta que eu acho que tá abandonada, mas eu vou saber já já. Seja bem-vindo. Essa horta que emprega muita gente, muito pai de família, muita mãe de família. Mas me parece que o pessoal tá meio triste aqui. Meu amigo, como é que tá a situação aqui na horta? Nós fomos praticamente esquecidos aqui. Mas me diga uma coisa, aqui pra vender também tá difícil? Não, a gente tendo a gente vende, né? A gente tendo a gente vende. Nós temos que pagar 900 reais. Pelo uma carrada de estruma. Nós temos que pagar 90 reais cada um, que nós somos 10. Olha, essa cerca aqui, ó. No tempo que foi feito, nunca mais foi botada uma estaca de nada. Os caras invadem pra roubar. Invadem pra roubar, minha amiga. Aqui nós planta, circula, o meio, coi muito. Vamos embora de Itá, que eu saio no outro dia, chega e tá um buraco. Quer dizer, segurança aqui não tem. O cara entra, rouba. Segurança não tem. O cara entra, leva, enche sacolas e sacola e vai embora. E vai embora e não tá nem aí. Você chega aqui que hora? Eu chego 8h30, 8h17. E fica até que hora? Fica até 11h30. E aí dá pra ganhar alguma coisa ou os ladrões tão levando tudo? Não tá, porque quando a gente chega aqui já tá só o estrago feito. Mas isso é todo dia, né? É, às vezes quando rouba de uma, rouba de outra, rouba de outra. Sai roubando os canteiros que tiver bonito, ele sai carregando. O que é premiado, o que não é premiado de roubo, ele tá sortudo. Quer dizer, então aqui você trabalha, planta pro cara roubar, porque não tem segurança de nada. Não tem segurança. E aí ainda fica, a gente fica se reclamando ainda, às vezes ainda passa, olha pra gente, chama de abestada. Abestada porque a gente tá trabalhando pro povo mesmo, pro ladrão mesmo. Agora lhe faço a pergunta, você já teve vontade de abandonar isso aqui? Já passou muitas vezes pela cabeça de eu abandonar. Porque quando a gente chega aqui, a gente compra o estrago de cara. E quando chega aqui, tá o estrago feito. Tá ok, rapaz, é lamentável. Essa cambada de vagabundo, viu? Não trabalha, não faz nada. Aqui são pessoas que trabalham com honestidade pra ganhar o pão de cada dia. Mas infelizmente essa canalha continua assaltando e ninguém faz absolutamente nada. Fica aqui o nosso recado com muita tristeza. Porque esse aqui é o ganha-pão, aqui não tem ninguém roubando. A todo mundo aqui trabalhando. Mas infelizmente os marginais tomaram de conta.